Olá, bom dia! Hoje eu quero ensinar a fazer um pequeno cesto, uma cestinha de garrafa pet, você pode colocar coisas dentro ou pode colocar flores como você quiser. É simples e bem prático, então vamos lá. O que nós vamos precisar para fazer esse pequeno cesto? Uma garrafa pet, duas se possível, um para fazer a base e a outra para a gente fazer a parte do meio do cesto, a forma que vai ser utilizada. Então, o que nós precisamos? As duas garrafas, aí o processo é bem simples. Primeiro, nós vamos pegar a nossa garrafa pet e nós vamos cortar essa parte aqui de cima. Corto, tiro fora, vai ficar só a parte de baixo. Com essa parte, depois de cortada, eu vou dividir ela em pequenas tiras. Então, se a garrafa é transparente, eu posso cortar daqui até no final, onde já tem as marcas. No caso aqui, eu vou ter pequenas dez tiras. Caso a garrafa não tenha, seja aquela garrafa lisa, então você pode cortar da ponta até no final, na base do meio, que vão dar cinco partes. E todas as cinco partes, também novamente ao meio, que vai dar então dez pequenas tirinhas. Então, o que eu vou fazer? Está aqui um, praticamente quase toda cortada. Tem mais um aqui no meio para ser cortado. Com isso, eu tenho as minhas dez tiras. Aí, ó, todas cortadas. Lembrando que é importante cortar até onde tem essa marca aqui da linha, esse círculo, né? Depois de cortar as minhas, as minhas partes da garrafa, onde eu tenho essas tirinhas prontas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra garrafa, corto a parte dela e vou, então, fazer minhas tirinhas, que são as que eu vou colocar por cima para fechar a parte da cestinha. Eu vou precisar somente três dessa. Três. Aqui, ó, vou precisar três. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Só montar a minha cestinha. Para isso, é muito fácil. Eu vou pegar a parte que eu cortei. Como são dez, eu vou encaixar aqui. Então, vai ficar cinco para dentro e cinco para fora. Então, coloco o primeiro cinco. Uma. Sempre dou uma para dentro, uma para fora. Dois. Para dentro, para fora. Para dentro, para fora. Pronto. Aí, ó, para ficar mais fácil. Cinco dentro, cinco fora. Apenas encaixo a minha argolinha que eu fiz. Aí, ó. Vou puxar até o final. Encaixei uma. Depois eu encaixo a outra. As que estão por fora vão ficar para dentro. E a terceira, as que estão dentro, vão ficar para fora. Praticamente vai ficar assim. Né? Pode ver. Três pequenas argolas. Né? E a minha cestaria está praticamente quase pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar e apertar. Então, essas partes aqui que sobraram, uma vai encaixar para fora e a outra para dentro. No caso, para fora, quando eu encaixar a minha, é importante saber que eu vou colocar ela aqui e eu vou puxar ela até onde dá certo. Até aqui, ó. Puxei. Aperto a minha parte da cestinha, que vai ficar pronta, ó. Apertei. Depois, o que eu faço? Eu corto ela. Cortei. Ficou pronto. Tá aí. Agora a outra de dentro, faço a mesma coisa. Só que a de dentro, como fica difícil de cortar, eu dobro já para fora e corto aonde seria a parte que vai ficar lá para dentro, do mesmo tamanho. Eu corto antes. Cortei. E agora o que eu faço? Eu encaixo para o lado de dentro também, assim, apertando a minha cestinha. Pronto. Olha aí. Uma para dentro, uma para fora, uma para dentro e para fora. O que é importante fazer para completar a cestinha? É importante que fique duas pontas iguais, onde que eu possa fazer, então, a minha alça da cestinha. Depois que eu coloquei todas, eu pego as últimas duas, que são as duas que sobraram, coloco junto, posso grampear ou posso colocar a cola quente. E assim está pronta a minha cestinha. Agora eu posso fazer a minha criatividade, usar a minha criatividade e poder enfeitar, poder usar a garrafa de outras cores, de outros tamanhos. O fundo eu posso fazer com a base de outra garrafa. Se eu quiser mais detalhada, que nem a estrela, tem no canal lá como fazer uma estrela e coloco assim. Pronto. É simples e fácil. Faça você também uma cestinha de garrafa pet, recicle, porque faz bem. Se inscreva no canal, espero que você goste. Um abraço.